A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sou feliz por dizer que Sou feliz por te salvar Seu nome Seu nome exaltarei Vou cantar o seu foco Sou feliz por dizer que Sou feliz por te salvar Seu nome exaltarei O céu da terra Desceu pra buscar Deus a noção Foi na cruz que A valor Teu pecado Desceu pra buscar Deixa para o fim A cruz a ser pura Foi na cruz Seu nome exaltarei Você não me exaltarei Perta uma cruz A cruz a ser puno Desceu pra buscar Excel... Poder chamar Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Nós estamos estudando Lucas 21. E eu confesso para vocês, quando eu dei uma olhada no resto do capítulo, foi um desafio para mim, porque fala sobre uma grande profecia que Jesus traz. E parte dessa profecia é sobre o fim dos tempos, parte dela é sobre o momento que a gente vive hoje, a nossa era vive, e outra parte dessa profecia é sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Então, quando você lê, e eu estimulo a que você faça essa leitura na sua casa, é um desafio. E vários autores e vários comentaristas entendem que há uma mescla dessas profecias, que elas se misturam, que não há uma ordem cronológica entre elas. Mas eu gostei pessoalmente, e essa estrutura de texto que diz tudo o que a gente vai seguir, do Hora em Osbe, que fala o seguinte, que dos versículos 8 a 19, a profecia que Jesus traz se refere à descrição de uma era que antecede a vinda de Cristo, da era que nós vivemos hoje, da era que tem início com a ascensão de Cristo e o momento em que a igreja é estabelecida, aquele momento em que os discípulos são deixados por Jesus e é enviado o Espírito Santo, até o momento em que a igreja se encontra com Jesus, até o momento da segunda vinda. O versículo de 20 a 24 se refere especificamente à destruição do Templo de Jerusalém. E aí, você vai procurar nos evangelhos paralelos, em Mateus, em Marcos, em João, e você não acha nenhum outro comentário a respeito desses versículos. Somente Lucas que comenta a profecia que Jesus trouxe para aqueles discípulos sobre a destruição do Templo de Jerusalém e como ia acontecer a destruição ali de Israel. E os versículos de 25 a 28 se referem à volta de Cristo, ao momento em que nós vamos estar celebrando e encontrando com Jesus, como nós cantávamos agora há pouco. Então, por uma questão didática, nós vamos estudar esse primeiro período de uma era que antecede a vinda de Cristo. E os versículos que nós vamos ver é a partir do versículo 5 de Lucas 21, que diz o seguinte, alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes direi palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão atraídos até por pais, irmãos, parentes e amigos e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. E esse texto fala sobre perseguição. Esse texto fala sobre um período que antecede a vinda de Cristo. E quando Jesus fala para aqueles discípulos que não vai restar pedra sobre pedra, porque eles estavam, enquanto Jesus estava encantado com a atitude da viúva, vocês se lembram da semana passada? Eles estavam encantados com a beleza do tempo. Estavam de boca aberta. E a gente vai dizer um pouco como é que era aquele lugar. Eles estavam com um olho no peixe e outro no gato. E Jesus fala, olha, não se encantem com isso aí, não. Porque não vai ficar pedra sobre pedra, vai chegar ao fim. E eles queriam saber quando que ia ser o fim. E Jesus, ao invés de satisfazer a curiosidade daqueles discípulos, passa a trazer um ensino sobre o modo como eles devem viver. E essa profecia da profecia naquele momento, era uma profecia que estava para acontecer. Hoje, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver o cumprimento da profecia sobre a destruição de Jerusalém e podemos, e cremos e esperamos que há algo ainda que vai acontecer quando Jesus vier, quando a igreja se encontrar com Cristo. Mas para eles era tudo futuro. Era tudo muito misturado. E nós devemos sempre entender a profecia, irmãos, toda vez que a gente entender a profecia, com foco no presente. Sempre que há uma profecia, sempre que Jesus traz uma profecia aqui para os seus discípulos, Ele fala sobre o modo como eles devem viver até que aquele dia chegue. Nunca é só sobre o futuro. É principalmente como o modo que nós vivemos hoje, enquanto o futuro não chega. Porque se no futuro haverá um juízo, existe juízo todos os dias. Porque Hebreus diz que depois da morte, segue-se o juízo. E às vezes nós remetemos a decisão e o nosso compromisso e a nossa santificação para um período tão distante. Nossa, tem muitos sinais que ainda não aconteceram, tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda, ainda dá tempo. Mas juízo acontece todo dia. Você nunca sabe que dia vai ser o seu último dia. Por isso que nós devemos viver do modo que Jesus nos ensina aqui. E se nós fôssemos esmiuçar esse texto, a gente vai precisar de algumas semanas. Então, eu separei algumas coisas práticas para a gente poder dar uma olhada no cenário hoje da igreja e de que forma que essa palavra pode ser aplicada às nossas vidas hoje. E quando nós pensamos em perseguição, como nós lemos aqui, o momento em que a igreja será perseguida e serão entregues e serão levadas aos governadores, isso tudo parece muito remoto para nós. porque nós vivemos de um lado do mundo onde nós temos os nossos direitos reconhecidos, onde a gente tem direito de adorar a quem a gente quiser adorar. Mas a verdade é que desde o início da igreja primitiva, os cristãos sofrem com perseguição. Os cristãos sofrem com tribulações e com lutas por causa do nome de Cristo. E muitos cristãos no mundo de hoje sofrem. isso é uma realidade interessante da gente ver nesse momento, porque dificilmente a gente para para pensar sobre o que está acontecendo com a igreja de Jesus no mundo. E existem igrejas que têm aulas específicas sobre isso, sobre missões, sobre como interceder, com o que está acontecendo, e a gente acaba passando batido e deixa de ter uma ideia panorâmica de como está o cenário da igreja no mundo. Essa semana eu tive a notícia de um pastor irariano que chama Yusuf Nardakani. Ele é cristão, ele tem 32 anos de idade, e ele está condenado à morte por se converter ao cristianismo. Em 2009, ele levantou uma celeuma, porque há na Constituição do Irã, uma previsão de que os filhos podem seguir a religião dos seus pais. Então, ele se levantou contra a imposição da pregação islâmica contra o monopólio muçulmano no ensino religioso das escolas. E, por causa disso, ele foi preso. E foi presa também a sua esposa, Fatimé Passididé, porque eles foram acusados de apostasia. A esposa dele ficou presa há quatro meses, foi libertada agora, em novembro de 2011, e ele continua preso. Ele está condenado à morte, ele está aguardando o julgamento, e há um movimento de toda a igreja no mundo, através dos veículos de comunicação e abaixo-assinado, para que esse homem não seja morto, esse pai de família não seja morto por causa do nome do Senhor Jesus. Agora, no fim de dezembro de 2011, no Sudão, um grupo de oito mil homens armados atacaram uma tribo chamada Mule, no condado de Pibor. A expectativa é de que cento e vinte mil pessoas tenham deixado ou sido expulsas de suas casas por causa da violência. Cento e vinte mil pessoas. várias igrejas se viram no meio do conflito e foram profundamente afetadas pelos embates. Além disso, vários cristãos perderam as suas vidas. E o parceiro da missão Portas Abertas, o nome dele é Orosidaque, ele diz o seguinte, o tamanho da destruição de vidas humanas e também de propriedades, tanto em Lequevangoli como em Pibor, é impressionante e inacreditável. seres humanos estão sendo mortos como bodes. Há mais de cinquenta mil desabrigados ali. Há famílias dos cristãos que foram presos nessa ação estão muito preocupadas pois o governo e as autoridades não revelam como eles estão e aonde eles estão. As autoridades do país se recusam a dar qualquer informação. E se você acha que isso é alguma coisa muito antiga, oito de fevereiro, nessa semana, oito de fevereiro de 2012, oficiais das forças de segurança invadiram uma igreja doméstica no Irã, agora, nessa semana, e prenderam dez membros que estavam se reunindo em uma reunião de oração. Todos os cristãos foram transferidos para um local desconhecido. Os irmãos estão sumidos. Ninguém sabe para onde, que prisão, que local que essas pessoas foram levadas. Se você pensa que a igreja de Jesus não sofre perseguição, você está enganado. De fato, a maioria dos países desse lado do globo vive em plena democracia. A maioria dos países. Mas, quando você olha para os 64 países, no total, que apresentam restrição à religião, eles abrigam a maior parte da população mundial. irmãos, a maior parte da população do nosso mundo na atualidade vive em um local onde o evangelho não tem acesso. A igreja de Jesus lá sofre oposição, sofre perseguição. Os irmãos que estão lá, que estão nessa faixa vermelha, não têm liberdade de expressar o evangelho de Cristo. Essa profecia que Jesus trouxe, não era uma verdade só naquele momento, é uma verdade hoje, em 2012, no nosso século. 2012 anos depois, a igreja de Jesus continua sendo perseguida. 2012 anos depois de que o evangelho começou através de Cristo encarnado, continua sendo perseguida. Países como China, Índia, Irã, Iraque, Afeganistão, eles são manchetes por vários motivos, mas hoje não vem de jornal, não vem de revista dizer que eles perseguem a igreja, que eles se opõem contra o cristianismo e contra a fé cristã. Então, quando nós olhamos em primeiro lugar essa profecia que Jesus trouxe, nós precisamos como igreja, porque eles são parte de nós, esses irmãos, são parte do mesmo corpo de Cristo. admitir e reconhecer a realidade da perseguição, porque aí nesse momento nós podemos nos colocar ao lado desses irmãos, nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos entender que nós vivemos hoje em um período de perseguição, nós podemos voltar às nossas costas como mostra esse slide, mas existem irmãos que estão sendo executados, estão sendo levados à morte por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a verdade do Evangelho hoje, essa é a profecia de Jesus Cristo se cumprindo quando muitos seriam odiados por causa do nome do Senhor Jesus, e quando nós trazemos um retrato de uma era, nós entendemos que a perseguição sempre aconteceu desde a igreja primitiva, desde Estevão, e se nós não somos condenados à morte, hoje nós cristãos temos sofrido um antagonismo cada vez maior cada vez que nós veiculamos o nome de Jesus, é verdade ou não é verdade? O Evangelho sofre uma oposição, o Evangelho é contra a cultura, a sociedade tenta nos atacar, no nosso país nós vivemos um momento onde o Evangelho está desacreditado, algumas pessoas chegam a ter vergonha de dizer que são cristãs, tamanha o falso Evangelho que tem sido pregado, que tem sido veiculado, as promessas de prosperidade, milagre, show demoníaco, está circulando um vídeo tipo viral nessa semana onde o demônio faz a apologia de uma denominação evangélica, se é que a gente pode dizer assim, um demônio dentro de uma denominação fala mal do pastor e de outra denominação, nós estamos falando de milhares de pessoas, ou seja, ou um ou outro vai ser atingido do mesmo jeito, ou um ou outro vai ser desacreditado do mesmo jeito, milhares de pessoas de uma ou outra denominação sofrem a vergonha do Evangelho do mesmo jeito, nós estamos sim passando por perseguição, pode ser que não no âmbito governamental, não nesse nível, mas quando nós declaramos que nós somos cristãos e nós ouvimos o que se veicula nas televisões hoje, o Evangelho totalmente divorciado do Evangelho de Cristo, ninguém mais quer saber quem é Jesus e as coisas que Jesus falou e viver do modo que Jesus disse para vivermos, se fala sobre absolutamente tudo, menos sobre o genuíno Evangelho, nós estamos sim sendo calados pela religião, pela opressão de uma sociedade que não quer ouvir falar da verdade de Cristo Jesus e como se não bastasse a falta de doutrina bíblica desses ritos que são veiculados que são praticamente uma boa cumba a gente ainda sofre com leis que querem cercear o nosso direito de expressão com leis que querem calar a boca da igreja no que diz respeito a moral bíblica a posição bíblica sobre o casamento a definição sobre sexualidade sobre masculinidade feminilidade então do lado de lá a liberdade de expressão a apologia as diferenças sexuais mas a igreja a igreja não pode mais pregar sob pena de ser considerado crime sob pena de ser considerado homofobia a igreja não pode falar que o mundo jaz no maligno e que é uma atuação do maligno a forma com que a moralidade vem decaindo no mundo e na sociedade de hoje a igreja não pode mais falar nós estamos sim sendo perseguidos irmãos nós estamos vivendo esses últimos tempos e há um pouco de tempo atrás coisa de um ano atrás mais ou menos quando a gente comentava dentro de um contexto de família eu citava sobre os ícones que a televisão principalmente a tv paga levanta sobre essas cantoras que as crianças nossas filhas cantam as músicas delas e agora nesse mês uma delas apareceu completamente bêbada absolutamente bêbada numa foto indecente e as crianças as nossas crianças cantam essas músicas as nossas crianças tem camiseta dessas pessoas o mundo é a degradação caminha a passos largos para o abismo e nós vivemos esse tempo nós vivemos nessa era nós vivemos nesses dias que antecedem o dia em que Jesus vai voltar e ser cristão irmãos vai chegar um momento que ser cristão vai ter que ser um ato de coragem que você dizer que você é cristão você vai estar tomando uma posição porque ser cristão é ser contra a cultura ser cristão é bater de frente com a maioria das pessoas nos negócios no governo na educação com aquela ideia degenerada de mostrar o homossexualismo como sendo parte das famílias como sendo parte integrante das famílias dentro das escolas nas cartilhas das escolas das crianças pequenas e ou você vai ter que se posicionar contra ou a favor desse tipo de coisa e você vai sofrer oposição e você vai ser odiado por causa do nome de Jesus nós estamos vivendo esse momento aonde nós vamos ser uma voz no deserto aonde nós vamos ser persona não grata aonde ou nós nos calamos ou nós vamos ser odiados por causa do nome de Cristo e eu acredito que por causa desse cenário que a gente vive hoje essa palavra de Jesus pode ser aplicada para nós hoje e a primeira coisa que nós vivemos que eu quero pegar apenas três coisas daquilo que Jesus falou e a primeira delas está no versículo 5 que diz o seguinte alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus mas Jesus disse disso que vocês estão vendo dias virão em que não ficará pedra sobre pedra serão todas derrubadas e a primeira coisa que eu vejo nesse texto está aqui no versículo 5 quando os discípulos estavam olhando para aquela construção e eles estavam encantados com aquilo que eles viam eu trouxe uma foto da maquete do que era aquela construção e peguei algumas informações no livro que o Leandro me emprestou do Hendrickson que diz o seguinte ele era edificado com mármore branco decorado com ouro na frente e nos lados as pedras que ornavam eram de dez de dois é de vinte a doze metros de comprimento por dois e meio de altura e seis metros de largura o interior era coberto por extensas placas de ouro que refletiam ao nascer do sol o que não era de mármore branquíssimo reluzia também porque era de ouro José foi historiador conta que Herodes havia doado videiras de ouro cujos cachos eram de um tamanho de um homem então estava lá agora um monte de pescador galileu que poucas vezes tinham ido até Jerusalém e Jesus trazendo alguns ensinamentos ali sobre a viúva e eles encantados com aquilo tudo babando Jesus chama então a atenção dos seus discípulos porque aquilo tudo era novidade e fala olha o seguinte estão vendo tudo isso aqui vai chegar um dia que não vai sobrar nada disso aqui essa beleza essa riqueza esse resplendor não vai sobrar nada disso aqui e Jesus estava predizendo algo que aconteceu 40 anos depois em 70 anos depois de Cristo o templo foi destruído depois houve uma nova ocupação em Jerusalém em 130 depois de Cristo e Jesus disse o que era verdade na vida daquelas pessoas o que era verdade naquele local ele profetizou sobre uma destruição era uma profecia específica naquele momento um milhão de judeus foram mortos cem mil foram levados cativos por Tito era muita gente que estava sofrendo e estaria sofrendo e Jesus prediz esse momento e o que que a gente tem a ver com isso qual é a implicação que a destruição desse templo desse monumento tem pra nós irmãos a primeira coisa que eu vejo é que aquele prédio aquele lugar era um lugar de culto era um lugar de adoração era um lugar onde eram oferecidos os sacrifícios era um lugar onde eram levadas as ofertas era um lugar de ensino e com a destruição daquele lugar o culto acabou acabou o culto o que que aconteceu o culto não pode acabar porque Deus escolheu fazer morada em mim e você a implicação que traz com a destruição daquele templo é que Deus não iria mais habitar lá sabe naquele lugar tinha o santo dos santos e o lugar santíssimo e no lugar santíssimo que era onde estaria a presença do senhor só podia entrar o sacerdote aquele que tivesse uma vida santa e íntegra diante de Deus então ele entraria diante da presença de Deus e a principal coisa que aconteceu na cruz do calvário é que esse véu se rasgou de alto abaixo e no momento em que Jesus Cristo foi morto na cruz abriu-se o espaço o acesso para que eu e você pudéssemos habitar na presença do senhor então ele deixa de morar naquele lugar lindo e passa a morar dentro de mim e de você a palavra de Deus fala que nós somos as pedras agora nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo a primeira implicação está em 1 Pedro 2,5 quando Deus não está mais habitando naquele templo e ele passa a habitar dentro de mim e de você nós somos a casa nós somos o lugar de adoração porque quando ele conversa com a mulher ali em Samaria ela fala olha uns dizem que o lugar de adorar é no monte e outros dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém e Jesus fala para ela o seguinte a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura tais que assim o adorem Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade isso está em João 4 23 e 24 a primeira implicação disso irmãos é que quando não ficou pedra sobre pedra ele veio habitar em mim e em você é que o lugar onde Deus reside e se manifesta é dentro de nós o lugar da oferta o lugar da adoração o lugar do quebrantamento o lugar das orações não é nesse lugar quando nós descemos daqui ele vai conosco porque ele veio habitar dentro de nós ele veio fazer morada dentro de nós nós somos a casa do Senhor é por isso que a gente não canta nessa noite feliz nesse santo lugar eu marquei o encontro com Deus porque ele habita em nós e o santo lugar sou eu e você o lugar onde ele habita é dentro de mim e dentro de você o culto são os nossos corpos oferecidos como um sacrifício vivo santo e agradável diante de Deus o culto é renúncia cada vez que você renuncia é que você subjulga a sua carne cada vez que você renuncia ao pecado você está prestando culto o culto não começa às dez e termina meio dia não o culto é todo dia é em todo lugar é em todo momento quando nós nos opomos ao mundo ao diabo e toda a seta e influência do pecado nas nossas vidas nós estamos prestando culto essa é a maior implicação de quando não existe um lugar porque Deus fez de nós o lugar o culto é segunda terça quarta quinta todos os dias e a segunda implicação está nos versículos seguintes quando fala não se deixe enganar porque eles perguntaram quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer e ele respondeu cuidado para não serem enganados a preocupação deles é quando é que o dia ia chegar quando é que vai ser e a especulação continua dizem que vai ser no final do ano porque termina o calendário dos maias é isso? então vai acabar o mundo 12 do 12 de 2012 21 21 do dia 12 ao dia 21 gente dá tempo tomaram uma lambuja então vai acabar e o mundo assim as predições foram muitas de lá até aqui e Jesus ignora completamente essa essa pergunta sobre o quando e ele começa a responder como e a primeira coisa o primeiro aviso a primeira advertência a primeira exortação que ele traz para os seus discípulos é não se deixem enganar olha vão aparecer falsos messias vai aparecer gente que diz que vem em nome de Deus e Mateus 23 24 perdão versículos 23 e 24 diz que esses sujeitos vão aparecer fazendo grandes armes e prodígios Jesus ainda nos versículos diz que muitos se afastariam da fé e o amor de muitos se esfriariam ele fala não se enganem com isso não se enganem não se enganem com isso hoje em dia é muito mais atraente o reino do que o messias né é tão diferente a pregação das pessoas para aquilo que Jesus disse que aconteceria conosco não é aquilo que Jesus predisse que aconteceria na nossa era eles pegam um reino Jesus disse não se engana e tem mais vai acontecer do multiguerra é importante que aconteça não tenham medo não sejam covardes vão ter revoluções terremotos fome vocês vão sofrer desprez rejeição às vezes até na sua família vão acontecer desastres naturais e a gente assistiu uma palestra na semana passada onde dizia e explicava os cinco últimos desastres e como isso foi intensificado e foram os maiores de toda a história a coisa está indo de um jeito que a próxima gente vai ser pior do que a última a próxima chuva que der vai ser pior do que a última a coisa está séria e Jesus diz não se deixem enganar não tenham medo vão acontecer guerras vão acontecer revoluções vocês vão ser perseguidos vai haver um tempo em que vocês vão querer negar a sua fé vocês vão ter medo do que vocês vão falar não se preocupem com isso eu vou dar sabedoria para vocês não tenham medo a cruz precede a coroa é importante que essas coisas aconteçam irmãos não se deixem enganar porque Jesus não está nos chamando para uma festa ele está nos chamando para uma guerra ele está nos chamando para que nós estejamos firmes para que nós tenhamos noção da nossa posição nesse mundo para que nós tenhamos orgulho de dizer que somos igreja do Senhor Jesus Cristo que somos lavados e redimidos que o nosso manual é a palavra de Deus que nós queremos sim ser santos que nós precisamos ser santificados por essa palavra que vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim nós estamos vivendo um momento em que nós precisamos lutar até a morte em que a nossa fé está sendo provada primeiro Pedro fala isso para que as tribulações acontecem ao contexto para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o fogo que perece é provado pelo fogo se acha em louvor e em honra e glória na revelação de Jesus Cristo é o tempo em que nós estamos sendo provados é o tempo de confusão de provação de tribulação e nós precisamos estar firmes não se deixem enganar e a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15,58 sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão não é vão firmes constantes sempre abundantes nós somos a casa nós não devemos nos enganar nós não precisamos ter medo e o versículo 13 fala será para vocês uma oportunidade de dar testemunho esteja preparado para dar testemunho esteja preparado o versículo 17 fala que todos serão todos odiarão vocês por causa do meu nome os dias difíceis os dias de dificuldade os dias que nós vivemos são dias bons para demonstrarmos a esperança que nós temos em Cristo são dias para nós revelarmos qual é em quem nós estamos firmados e nós sabemos de muitas pessoas que foram entregues nós sabemos de algumas pessoas que foram entregues pelos seus próprios familiares né que foram espancados até quase morrerem por causa do evangelho quantas pessoas nós vivemos irmãos essa terrível realidade onde há uma aberta oposição ao evangelho onde o inconsciente coletivo diz que nós somos ETs e uma velada perseguição e a coisa vai se intensificar porque o dia que a igreja se calar a imoralidade e o desamor vão dominar a terra e nós devemos estar preparados para suportar o desprezo por causa de Jesus e é por isso que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus e é por isso que nós precisamos aproveitar esses dias caóticos e perigosos essas horas que nós vivemos de escuridão para sermos luz e a palavra fala em Efésios 5 a partir do versículo 8 porque no outro tempo eram estrevas mas agora sois luz do Senhor andai como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda bondade a justiça e a verdade aprovando que é agradável ao Senhor e não comuniqueis não façam parte não sejam do tipo de gente que pratica as obras infrutuosas das trevas mas condenai-as seja contra denuncie se oponha tome posição seja luz porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz a tudo manifesta esses últimos dias irmãos é dia de sermos luz ou trevas é dia de nós denunciarmos as trevas é dia de nós não termos nenhum tipo de comunicação com as obras das trevas são dias de oposição são dias de guerra é o dia em que nós precisamos estar firmados e calcular os custos porque há uma tendência de um movimento de um sincretismo religioso e se você diz hoje que Jesus Cristo é o único caminho a única verdade e a vida e que não existe vida se não for em Jesus que ele é absoluto ele é o único senhor você está louco todos os caminhos levam a Deus como assim é você que está certo então está todo mundo errado nós estamos sendo sofrendo oposição constante irmãos porque nós entendemos que Jesus é o único caminho mesmo e que não tem nenhum jeito de chegar até o pai se não for por ele nenhum jeito e tudo que ele pregou é verdade para ser vivida por nós hoje é para hoje porque hoje tem se cumprido a profecia que ele trouxe para aqueles discípulos naquele dia momento de trevas o momento de caos é o momento de nós sermos luz e você pode calcular os custos para você ver se você quer seguir a Jesus mesmo porque Jesus diz que o reino de Deus deve ser tomado a força Filipenses 2 15 fala para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa não é porque a gente está no meio da geração corrompida e perversa que a gente precisa ser corrompido e perverso também nós podemos estar no meio dessa geração e mantermos inculpáveis diante de Deus sendo astros no mundo não é luz é astro é expandindo e apegoando a luz de Cristo no mundo e no meio das trevas em Mateus 11 12 fala o seguinte desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele irmãos é momento de nós tomarmos a nossa posição diante de Deus se você fraquejar você vai ser arrastado para o inferno se você ficar achando que vai dar certo ficar em cima do muro você não tomou posição por Jesus ainda nós vivemos os dias em que nós somos a casa do Senhor que nós não podemos nos enganar não precisamos ter medo mas nós precisamos ter um testemunho verdadeiro no meio desse mundo em caos e em trevas e para encerrar Jesus nos deu uma palavra de conforto que está no versículo 18 e 19 contudo nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá é perseverando que vocês obterão a vida e nós já vimos dentro de um outro contexto que isso era uma hipérbole para aquele povo como um tipo de ditado para aquele povo sobre os cabelos da cabeça que mostrava a maior proteção que Deus tinha para com o seu povo quando fala ele conhece todos os fios quantos cabelos tem na cabeça nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça isso não quer dizer que você não vai ficar careca até porque se você tiver uma gilete mas isso quer dizer que você vai ser protegido pelo Senhor Deus vai proteger você de todo mal nenhuma coisa de ruim vai acontecer sem ser da vontade do Senhor isso não é nenhum apesar de estar acontecendo tudo a nossa volta a mil cairão ao nosso lado dez mil a nossa direita mas não seríamos atingidos sabe por quê? porque ainda que o nosso corpo mortal se corrompa ainda que nós sejamos atingidos no nosso peso ainda que nós sejamos levados à morte a nossa esperança e a nossa vida está escondida em Cristo Jesus a nossa segurança e a nossa proteção nos fazem parte desse mundo elas estão guardadas em Cristo Jesus nós podemos sofrer perseguição nós podemos sofrer que todo mundo está sofrendo mas o que a palavra nos diz é que nenhum de nós será arrebatado da mão de Jesus as ovelhas que ele me deu ninguém vai tirar nenhum de nós nenhuma perseguição nenhum sofrimento nenhuma fome nenhum desprezo nenhuma rejeição nenhuma peste pode tirar Deus de nós e nós de Deus porque nada pode nos separar do amor de Deus vocês se lembram disso? vocês se cansam de ler esse texto? eu não me canso quem nos separará do amor de Cristo? é a tribulação? a angústia? a perseguição? a fome? a nudez? o perigo? a espada? como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia somos reputados como ovelha para o matadouro mas em todas estas coisas pensa no sofrimento que você tem vivido naquilo que tem te afligido todos os dias que deixa você em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque eu estou certa de que nem morte nem vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o por vir nem a altura nem a profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor é por isso que nenhum cabelo cai da nossa cabeça porque nós estamos protegidos nós estamos guardados nós estamos protegidos pelo amor de Cristo nós podemos passar por tudo que esse mundo vai sofrer mas nós temos uma viva esperança nós temos uma esperança que quando a gente fecha o olho aqui na terra a gente abre o olho lá no céu com o Senhor Jesus que Ele está nos esperando para falar vinde benditos do meu Pai é essa a nossa esperança esse é o modo com que nós devemos viver nessa era esse é o modo que nós devemos esperar a vinda de Cristo sendo igreja sem ser enganados sem ter medo tendo um bom testemunho irmãos e sabendo que nós estamos protegidos pelo amor de Cristo sabendo irmãos que em Apocalipse 2.10 diz que se nós fomos fiéis fiéis até a morte nós receberemos a coroa da vida se você ler esse capítulo ele vai dizer que você vai comer da árvore da vida ele vai dizer que você vai receber um maná especial e uma autoridade especial se você for fiel e o texto fala se você perseverar se você perseverar nisso que você tem recebido do Senhor se você se mantiver firme constante sempre abundante sabendo que o seu trabalho não é vão palavra diz em Apocalipse 3.5 que o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos o que nós estamos fazendo aqui irmãos é eterno vai chegar um dia em que nós vamos estar vestidos com vestes de louvor vestes brancas que nós seremos como ele é e nós aguardamos esse dia não tem nada nesse mundo como uma moeda de troca para o que nós esperamos o que nós esperamos é eterno nada se compara alegria nenhuma prazer nenhum nada nesse mundo se compara ao que está prometido e preparado para nós em Cristo Jesus e é isso que nós aguardamos é essa forma que nós devemos viver testificando sendo luz em oposição aberta contra o mundo contra as obras infrutuosas das trevas livres do mundo e do mal sendo luz irmãos sem deixar nos enganar ligados espertos conhecendo a palavra para não sermos levados por todo o vento de doutrina que está sendo pregado por aí aqui na palavra que nós devemos buscar a verdade do evangelho todos os dias e seguimos essa verdade até o dia que nós recebemos a coroa e as vestes brancas e o senhor vai ler os nossos nomes no livro da vida essa é a nossa esperança nós estamos vivendo esses dias e depois nós vamos ver o dia que nós aguardamos a vinda de Cristo amém vamos orar senhor nós te agradecemos pela tua palavra nós te louvamos senhor por essa viva esperança e nós queremos aguardar o teu dia a tua vinda assim pedimos a Deus que o senhor faça morar em nós que o senhor nos santifique que o senhor nos purifique que o senhor permita-nos que cada um de nós por pedras vivas sejamos não só individualmente mas também como igreja um lugar de adoração um lugar onde o senhor manifesta o teu poder onde nós seremos sacerdócio santo onde nós ofereceremos as nossas vidas como um sacrifício livre santo e agradável ajuda-nos a não nos sermos enganados nesses dias a não sermos levados por doutrinas falsas nos ajuda a percebermos a tua grandeza e a tua majestade o teu poder a tua proteção em tempos de guerra de tripulação de oposição no meio dos nossos dilemas no meio dos nossos medos que nós possamos manter a nossa conduta firme na palavra firmes e constantes mantendo o nosso testemunho no mundo de trevas mantendo-nos inculpáveis no meio de uma geração corrupta em mar nos ajuda Senhor para que estejamos protegidos na tua presença ligados e amparados pelo teu amor até o dia de Cristo até o dia que nos encontrarmos contigo até o dia que estivermos nas bolas do Cordeiro até o dia que seremos como o Senhor é e tiveremos a paz e a paz nós já aguardamos esse dia Senhor nos ajuda a perseverar os firmes até o fim até sermos salvos em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.